Tudo bem? Gente, hoje eu trouxe uma receitinha que vocês vão amar. Nós vamos fazer aquele pastel frito, gente. É, aquele gostoso. Temos meio quilo de farinha de trigo e nós vamos colocar aqui uma colherzinha de café de sal. Se quiser colocar uma colher de sobremesa, pode colocar, ok? Aqui, ó, nós temos 150 ml de água. Essa xícara minha aqui, ó, é 150, tá? Então a gente vai colocar a água aos poucos, gente. E se pedir mais, a gente pode acrescentar. É porque minha mão é bem quente, então por isso que eu tô colocando a água aos poucos, pra que eu não perca a minha massa, tá? Aqui é uma colher de sopa e meia de óleo, gente. E aqui nós temos duas tampinhas. Eu medi na tampinha do álcool, que é pra ficar mais fácil pra vocês, ok? Então agora nós vamos misturar tudo. É como eu tô falando, que se pedir mais água, eu vou colocar. Tá? É porque minha mão, gente, é bem quente. Pra fazer massa. Quer ver na hora que eu colocar a mão de diferença aqui? Agora, gente, é mão na massa. Mão limpinha. Mão de cozinheira tem que estar sempre limpinha mesmo. Então vamos nessa. Tá pronto. A água tem que ser aos poucos, gente, porque é melhor ela ficar seca e pedir mais água do que a gente perder ela. Então a gente vai pegar mais 150 ml de água e a gente vai colocando aos poucos, tá? E pra vocês terem noção da quantidade maior que eu vou colocar, a gente vai colocar com uma colher. Tá dando ponto. Eu não vou colocar mais, porque a gente vai cilindrar. Eu vou passar ela no meu cilindro. Sovei ela só uns 3, 4 minutinhos. Mas eu vou... Se precisar, a gente sova mais. Mas agora eu quero deixar ela descansar. Agora ela vai precisar descansar. Gente, eu vou mostrar pra vocês os ingredientes que a gente vai fazer o molho, tá? A carne moída tá feinha, sim, gente, porque eu tive que pôr ela no micro-ondas, porque ela tava congelada e acabei esquecendo de tirar do freezer. Eu vou fazer cebola, a batata bem pouco, porque eu quero mais carne do que a batata. Isso aqui é o nosso corante, que nós vamos usar pra dar um pouco de cor. E também o nosso queijinho, né? Que tá quase que curado. Os temperos que eu uso normalmente, aqui tem molho inglês, molho completo. Isso aqui que eu tinha usado na massa. Então vamos lá? Gente, o molho, vocês podem usar aquilo que vocês têm costume aí na casa de vocês, ok? O que eu tô achando bom desse vídeo é que a gente tá usando as panelinhas, né? Que eu fiz o vídeo da... Deixa eu dourar aqui. Eu fiz o vídeo da... Curando as panelinhas, né? Gente, já dourou. Então vamos colocar a cebola. Vamos colocar o corante. Geralmente, o molhinho que a gente come na pastelaria, né? O molhinho é mais branquinho, mas eu não gosto de nada branco. Eu falei, a carninha não tá vermelha porque ela tava no freezer aqui, ó. Aí quando você coloca no micro-ondas, ela começa a cozinhar um pouco. Mesmo que você coloque pouco, pelo menos no micro-ondas, acontece isso. Os outros temperos nela aqui, que é o molho inglês. Vou colocar tudo de uma vez, porque depois a gente começa a mexer ali na massa. Aqui eu tenho uma colher de sopa. Aqui eu tenho uma colher bem cheia de molho completo. Tá? Porque muita pimenta do reino não faz bem. A gente já sabe disso. Vou tampar a nossa panela. E vou deixar a bonita aqui. E a batatinha também. A gente vai colocar aqui no cidão. Só não posso esquecer. Nossa, Marcinho. Gente, esse... Esse lindrozinho aqui, gente... Ele é ótimo. Ele é baby. Como vocês podem ver, ele é bem pequenininho, gente. Mas ele funciona super bem. Vocês vão ver. A panela é federal, viu? A carne já tá praticamente refogada. Então, antes que eu vou me esquecer da batata. Então, eu vou colocar de molho. Gente, lembrando que essa panelinha aqui, você tem que ligar o fogo mais ou menos uns 10 minutos. Para a gente colocar aqui, ó. Aí, enquanto agora eu vou mexer lá na massa. Ela vai ficar aqui cozinhando. Então, gente, olha depois que ela descansou, já como é que ela ficou mais... Olha, bem mais maleável. Massa, não tem jeito, gente. A gente tem que deixar descansar. Olha, bem mais maneável. Eu vou cortar. Porque, afinal de contas, o nosso cilindro é baby. Então, gente, olha depois que ela descansou, já como é que ela descansou. Então, gente, olha depois que ela descansou. E aí, olha depois que ela descansou. Então, eu vou colocar aqui para mostrar para vocês. Então, aqui, ó. Eu fiz vários formatinhos, gente. Tá? Então, agora nós vamos fazer os de carne. Primeiramente, gente, vocês vão molhar. Para quem já tem o costume de fazer, sabe disso, né? Que a gente tem que molhar as laterais. E aí, você vem com o recheio. E você coloca. Eu gosto de exagero, mas isso aqui a gente não pode exagerar demais, porque senão ele estoura, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Você vai apertar. Bem, eu tenho aquela carretilha, gente. Mas eu não adapito com ela. Então, eu faço desse jeito aqui e dá certo. Aqui, ó. Eu vou tirar essas viradinhas aqui. Que é para ele ficar bem... Certinho, ok? E aqui, ó. Você vem com um garfinho e vai fazendo as marquinhas, ok? Gente, lembrando que a primeira massa, que ainda não tinha descansado completamente, me deu mais trabalho para abrir no cilindro. Tá vendo, gente? Como que fica lindo. E eu vou fazer todos e aí eu volto mostrando para vocês como ficaram lindos os nossos pasteizinhos. Então, agora eu vou começar fritando pelo de queijo, tá? Eu vou fritar um desse, um desse. A gente que pode colocar muito pastel e tinta essa panela aqui, ela não brinca em serviço. Ela frita muito rápido. Gente, falando em panela, a nossa panelinha de barro deu, foi show, viu, gente? A carninha ficou deliciosa. Até o sabor diferente. E rapidão. Muito bom, né, gente? Olha, os nossos pastéis já saindo. Perigoso de estourar, viu, gente? Gente, eu vou fritar todos e daqui a pouco eu volto com tudo fritinho mostrando para vocês, ok? Ficaram prontos. Fritei tudo. Olha que beleza. Hora de experimentar. Como diz a Ana... Olha, gente, isso aqui é de carne. Eu sei porque tá dando pra ver por aqui. Ai, parece que tá tão crocante. Hum... Olha... O recheio ainda tá quente. Hum... Mas ficou uma maravilha. Maravilhoso, gente. Não é porque foi euzinho que fiz, não. Olha o recheio lá dentro. Gente, muito bom. Vocês precisam fazer em casa, viu? Hum... Muito bom. Muito bom. Eu garanto a minha massa, que é maravilhosa. Eu espero que vocês tenham gostado dessa delícia. Eu espero também que vocês façam em casa. E depois me contem nos comentários como que ficou o pastelzinho de vocês. Não esquece de dar o like. Um beijo. Até a próxima. E fiquem com Deus. Tchau! Tchau. 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 Tchau.